Música E as atividades das 45 horas já começaram aqui no Campus 2 da Universidade Fevale e agora está acontecendo uma aula de ritmos e eu tirei a Lizete, que estava dançando bastante, né Lizete? Para falar com a gente um pouco. E aí, o que está achando dessas ações que estão acontecendo aqui na Fevale? Bom, bom dia. Eu achei o máximo. Eu adoro dança, caminhada. O que eu fico sabendo, eu estou participando. Tá certo. E o que você vai fazer mais ao longo do dia? Tem bastante coisa programada, vocês vão ficar aqui até que horário? Olha, tudo que tiver, eu estou dentro. Eu não sei o que tem ainda, mas tudo que tiver, nós vamos participar. Bem, você não veio sozinha, né Lizete? Eu vi que você veio com o pessoal da família? Sim, com a sobrinha Kelly e a Duda. Tá certo, então eu vou te deixar voltar para a dança, aí que aguinha é importante para hidratar também, né? Porque esse domingo tem bastante sol e os eventos da Universidade Fevale, nas 45 horas, estão só começando. Você que está em casa nos assistindo, tem muita coisa ao longo do dia, então não perde tempo. Vem para as 45 horas da Fevale. Eu sou a Bruna Weber, a qualquer momento eu volto na programação. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho